Pois bem gente, nós estamos aqui hoje, eu vou falar bem baixinho, porque nós estamos aqui hoje no Iapu Country Club. Nós viemos aqui para uma comemoração e apesar dessa pandemia aí, viemos poucas pessoas, mas a gente procurou manter distância uns dos outros e eu estou bem distante, eu acabei vendo esta linda garça, conhecida como garça boiadeira, tem gente que chama de garça vaqueira e ela é muito linda, eu nunca vi uma garça deste tamanho assim tão próxima, parece que ela está acostumada com pessoas. Ela recebeu esses nomes aí de boiadeira, vaqueira, por ela ser predominantemente insetívora, ou seja, ela ama os insetos e parasitas e frequentemente ela gosta de ficar mais perto dos gados em busca de parasitas e também ela gosta dos insetos, porque perto dos gados dá muitos insetos. essa espécie tem uma grande área de ocupação, ela fica perto dos brejos, nos corrigos, lagoas, é apaixonada por um peixe, é a paixão dela, um peixinho, um lambarizinho, que der bobeira, ela abocanha mesmo. Dá para vocês verem o tamanho das pernas dela, isso é porque ela, como se diz né, Deus fez tudo de um jeito, tudo tudo de acordo, fez essas pernas compridas dela, para ela ficar dentro dos alagados, de rios, lagoas, sem que ela molhe as penas né, então as pernas dela geralmente medem aí 30 cm até 40 cm de comprimento, então isso impede que elas molhem, então elas gostam também de peixe, sapos, elas podem comer também vertebrados, então ela fica sempre à espreita, fica quietinha dentro da água e a hora que o alimento passa, ela ó, em questão de milésimo de segundo ela abocanha e é feito aquele prato maravilhoso, não é isso? Então é isso aí, se você está gostando aí da nossa imagem aqui no Iapu Country Club, deixe aí seu comentário, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe aí o seu like. Grande abraço, muito obrigado a todos que vão assistir esse vídeo. Grande abraço gente, até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti